E fala aí galera, Dragon Gamer mais uma vez com vocês aqui com mais um videozinho top E como no video de ontem eu falei galera, hoje Hoje tá saindo aí ó Uma continha do Clash of Clans pra vocês É o seguinte Eu vou tá só com essa foto aqui galera Porque eu não sei jogar o jogo, eu não tenho baixado no celular E eu nunca me interessei pelo jogo Mas só que eu vou tá passando as informações que o dono dela passou pra mim Tá passando pra vocês Então galera, essa conta aqui Primeiramente um salve aí pro dono dessa conta Um salve pra toda galera, pessoal inscrito no canal Todo mundo de vocês aí curta, comenta, se inscreve no canal se não for Salve pra geral aí Tamo junto galera, sempre 400 inscritos aí ó Na luta, sempre Então galera, o videozinho vai ficar curto aqui pra vocês Mas é o seguinte É, o parceiro aí tá querendo trocar essa conta Do Clash of Clans Por uma no DDTank337 No servidor 7 É isso aí, você que tem uma continha no servidor 7 Que quer fazer a troca Por essa aqui Por essa conta do Clash of Clans aí galera Fica à vontade e comenta aí nos comentários Que ele vai tá Ele ou eu vou tá entrando em contato com você E eu vou tá passando as informações aí da conta pra vocês galera Essa continha é CV8 CV8, acho que é assim que se fala O SV8 Ela é maximizada, pessoal Menos os muros Não tá maximizado Não tá maximizado Falta um nível pra maximizar os muros Mas a continha tá Pelo jeito tá top Pelo que ele me falou É, tá com 5 construtores Liga ouro 3 E Tem a vila do construtor aí Uma atualização que foi pelo jeito Ele não joga Então não tá Não tá muito mexida Ele não mexeu muito lá naquela parte Então só a vila principal aí Que tá Que tá Mexida aí por ele Então galera É isso aí SV8 Maximizada a conta Falta um nível Pros muros Estarem maximizados 5 construtores Liga ouro 3 Essas são as informações da conta Que ele me passou Então galera Você que tem uma conta no servidor 7 E quer trocar por mim no Clash of Clans Tá aí pra vocês Acho que é a primeira vez que eu trago vídeo pra troca Do Clash of Clans Então dá uma força aí pro parceiro E dá uma força pro canal aí galera Tamo junto Valeu E até a próxima